Por que será que o Davi, que ganhou 3 milhões e 700 mil reais após ter ganhado o BBB, deu essa declaração aqui polêmica? Segundo o site Metrópolis, durante todo o BBB, Davi se portou a Mani como esposa. No entanto, ao sair da casa milionário, campeão da edição, o ex-BBB se contradisse. A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo, acho que tudo tem um tempo determinado, justificou. Em razão disso, muita gente já estava cogitando que ele disse isso, porque não queria formar prova contra ele mesmo para não dividir o prêmio com ela. Isso porque mesmo não casado com ela no papel, se tudo apontar que eles tinham sim uma união estável, o regime que se aplica aí é o regime de comunhão parcial de bens, e nesses casos, inclusive o prêmio do BBB teria que ser rachado meio a meio. Você sabia disso? Então, talvez por isso o pessoal estava cogitando aí que ele deu essa desculpa aqui.